É um milhão Nós pega, taca dentro e depois só deixa vinho Nós pega, taca dentro e depois só deixa vinho Fiozinho gostoso pra fazer um joaquim Fiozinho gostoso pra fazer um joaquim Taca em mim, taca, taca tudo em mim Taca em mim, taca, taca tudo em mim Taca em mim, taca, taca tudo em mim Tempo chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, gata e um filmezinho Tempo chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, gata e um filmezinho Fiozinho gostoso pra fazer um joaquim 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 Fiozinho taca, taca tudo em mim Nesse friozinho eu vou tocar bem gostosinho Nesse friozinho eu vou tacar Pac-me, taca, taca tudo em mim É um milhão, time 3 produções E é o bons, 2F produtor